Aí eu tenho que perguntar, tá mais feliz no sertanejo ou foi se arrepende de ter deixado o funk? Li, assim, o funk é maravilhoso, tá? O funk é um dos meios onde paga mais. Paga mais no funk do que no sertanejo. Paga mais. Porque o que que acontece? O funk é o MC e o DJ. No máximo são duas dançarinas, que na época eu usava duas dançarinas, então minha equipe era bem pequena. Hoje a minha equipe é mais de 15 pessoas, então tipo o cachê tem que pagar todo mundo. Tem que pagar todo mundo, gente.